Estou indo aqui na fazenda Sarrabui fazer um vídeo aqui, já começou a chover aqui em Itabira Desde cedo está chovendo, desde cedo, desde umas 3 horas da tarde já é 5 e 20 Vocês viram aí a igreja, desculpa não ter mostrado a frente, a igreja primeiro para vocês A gente está aqui, indo para a fazenda Sarrabui chovendo aí Os comércios aqui de Itabira, vamos ali primeiro pegar Miquel na escola E daqui a pouco vamos ver se dá certo, isso aqui gente era o antigo Madeiro do Norte Bar Madeiro do Norte, um bar bem antigo aqui, quem conhece aí, quem não conhece aí vocês Vê aí no Youtube aí, eu acho que deve ter vídeo do Madeiro do Norte do trepanteio, vocês Dê uma confirmação, voltando aqui de novo, deu uma errada assim, vem passar na água ali Deu uma puxadazinha no volante, mas tamo junto, vamos, vamos lá buscar Miquel na escola ali Olha como é que está o tempo, olha Olha o tempo como é que está de chuva, pelo momento Olha gente, chegando aqui na fazenda Sarrabui, bem pertinho aqui, vocês estão vendo aí a chuva Para lá, onde eu moro, a chuva estava pouca Aqui, já está mais, deu uma metadezinha já aqui a chuva, pelo lado da fazenda, vocês estão Morrendo aí, ó, bem embaçado, comprido, bem embaçado Vamos lá, vamos lá, vamos, vem do lado Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Estamos chegando aqui pertinho, tamo aqui, perto da casa do Alto Sertanejo, aí, mocha aí Aqui, a casa do Alto Sertanejo, do lado, não sei se vocês vão ver que está embaçado E aí, a gente não chega, a gente vai fazer essa foto Dessa, vai fazer uma livezinha aí, vamos ver aqui como é que vai estar as condições aqui Vai fazer, interagir com vocês O jeito que vocês já viram à noite A gente vai fazer a chuva mesmo Deixa a água e vai cortar lá para a toa Ó, gente, tá aqui, vem sair esse vídeo aqui, gente Daqui a pouco vai ter live, um abraço a cada um de vocês Chama na bota, muito obrigado E tchau